Olá, meus queridos! Preparados para mais uma técnica transformadora? Eu sou Helene Urives, a sua reprogramadora mental e a partir de agora, você é um holoco-criador de todos os seus sonhos. Bem-vindos ao Clube do Co-Criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Então, inspira contando até sete. Segura contando até sete. E agora, solta. E segura, contando mentalmente novamente até sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, nós vamos inspirar contando até sete. Segurar contando até sete. Expirar contando até sete. E segurar novamente contando até sete. Quatro processos. Primeiro, inspira, puxando o ar. É assim mesmo. Só que agora, nós vamos puxar o ar contando até sete. Vamos juntos? Eu não consigo inspirar e contar. Então, nós precisamos fazer as duas coisas juntas. Inspira contando até sete. Já. Inspira. Segura contando até sete. Agora, solta contando até sete. Muito bem. E agora, eu quero com que você traga a sua mente. O que você quer hoje? Quais são os seus pedidos? Como se você fosse o Aladim falando com a sua lâmpada sagrada? A sua lâmpada mágica? Então, finge que você é o Aladim. Ou o gênio da garrafa. Mas eu quero com que você seja o Aladim. Então, imagine que você tenha uma lâmpada na sua mão. Uma lâmpada mágica. E você começa a esfregar. Enquanto você esfrega a sua lâmpada mágica. Esfrega e sai pensando. O que você quer? O que você deseja? O que foi que você fez? Será que você precisa de mais paz? De mais tranquilidade? Ou talvez você tenha uma prova e você precisa se acalmar? Ou você acabou aprontando e precisa simplesmente se harmonizar, estar calmo, estar tranquilo. Qual é o pedido para o gênio da lâmpada mágica? Vamos de novo? Então, silencia para pensar como é o seu pedido. Agora, transforma o teu pedido em uma imagem. Se esse pedido estivesse realizado agora, que imagem representaria esse sonho? Qual a imagem que representaria esse sonho? Qual a imagem que confirmaria que aquilo que você quer aconteceu? Exemplo. Você quer ir bem na prova? Então, imagine nesse momento a prova. Imagine a prova em todos os certos. Veja a questão número 1. Certo. A 2. Certo. A 3. Certo. A 4. 7. Qual é a sua nota? 10. 10. E o que você está sentindo? Isso. Dê um sorriso com o teu rosto. Dê um sorriso com a tua boca. Deixe o teu corpo sentir que você está sorrindo e veja esse 10. Aumenta o tamanho desse 10. Muito bem. Você quer sentir paz no teu coração? Hum, eu sou o gênio da lâmpada e eu posso te ajudar. Então vamos lá. Imagine que você quer sentir paz, que você quer sentir o amor da mamãe, o amor de quem você ama, papai, vovó, sei lá, a pessoa que cuida com tanto amor de você. E se não existe tanto amor, por que não cocriar amor? Então imagine que você tem muito amor de todas as pessoas que estão ao teu redor. Vamos imaginar que você precisa de uma solução para o seu problema. Talvez você aprontou, desobedeceu, talvez você esteja com medo de dormir e precisa sentir confiança e segurança. Qual é o seu pedido para a lâmpada mágica? Então, Aladim. O seu nome nesse momento é Aladim. Inspira. E sinta-se o Todo-Poderoso que tem grande poder de fazer um único pedido. E agora, você esfrega a sua lâmpada. Sinta. Sinta essa energia. Sinta as duas mãos. Esfrega. Sinta que está esquentando. Esquentando. E agora, afasta um pouquinho a mão e sinta energia. Isso. E agora, movimenta as tuas mãos em cercos, uma de frente para a outra, tocando na mão. Muito bom. Qual é o seu pedido? Transforme numa imagem. Uma imagem do seu pedido realizado. Talvez seja você conversando com a mamãe, com o amiguinho, com o humano. Sei lá. Conversa e ouça o que você quer ouvir, como se teus sonhos já tivessem realizados. E você repete e decreta para o universo mágico com o seu comando. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou amado. Eu sou amada. Eu sou digna de amar e ser amado. Eu sou luz. Eu sou o amor. Eu sou amado. Eu sou digna de amar e ser amado. Se você é menino, fale com o menino. Se você é menina, fale com o menino. Vamos supor que você queira tirar nota 10. É só uma metáfora. Não significa que 10 seja a melhor nota. Pode ser 8 a sua melhor nota, 9 a sua melhor nota, porque você sabe o quanto você se esforçou e o quanto você foi melhor do que ontem. Então, eu sou. Eu sou um aluno nota 10. Eu sou um filho maravilhoso. Eu sou uma filha maravilhosa. Sou carinhoso. Sou prestativo. Eu sou talentoso. Se você é menina, eu sou talentosa. Sempre é assim com o qual eu vou falando. Eu sou talentoso. Eu faço com facilidade tudo o que eu preciso fazer. Eu tenho amigos sinceros que me amam. Eu sou próspero. Eu sou saudável. Eu sou confiante. Eu sou corajoso. Eu sou seguro. Eu sou muito seguro. E sinta essa confiança dentro de você. Eu sou seguro. Eu sou corajoso. Eu sou confiante. E você afirma que isso já é real. Isso já é real. Isso. Eu sou corajoso. Eu sou confiante. Eu sou inteligente. Qual é a frase que combina para vocês? Eu sou inteligente. Eu sou maravilhoso. Qual é o teu eu sou? Escolha uma que você possa dizer. É isso que eu sou. E você afirma. Já é real. Já é real. Já é real. Essa foi a nossa prática de hoje. Gratidão por fazer parte do maior clube quântico do mundo. Gratidão por fazer parte do maior clube 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 do maior